Segundo passo, colocou as bronzenas de mancal, tá? Sempre lubrificando, sempre muito óleo em tudo, tá? Sem miséria. Sempre lubrificando legal, tá, galerinha? Então a do risquinho vai embaixo, padrão, tá? A meia lua vai ser usada depois aqui, nessas paredes aqui da terceira, tá bom? Com duas paredes, vai ser essa peça aqui, a meia lua. Colocou outro casquilho lá de cima, entendeu? Aí agora, tem um bichão aqui, o vira. Entra o gilhebrequinho, entendeu? Colocou elas embaixo, o vento vira. Aqui é na ordem, galera, ó. Tudo que você fizer no carro, sempre acerta pra frente. Aqui é a frente do motor. Sempre pra frente, entendeu? Então, seta sempre pra frente vai ser o quê? Quatro. Seta pra frente, três. Seta pra frente, dois. E por último, a um. Meia lada que legal na criança. Aí vem a um, entendeu? Vou apertar lá todas aqui. Aqui é só uma noção, tá? Tá aí, ó. Aqui nas paredes, a gente coloca a meia lua aqui, tá? Eu vou tirar e colocá-la aqui. Eu fiz só pra vocês terem noção do que vai aqui. Aí, galera, tirei de novo. Aí vem a meia lua, tá? Os risquinhos pro lado do vira, tá bom? Ó, ela que vai... Ela que vai travar... Que vai travar a folga do... Do virabrequinha, ó. Entendeu? Só encaixar o vira agora. E o... Os mancó na sequência. Quatro, três, dois e um. Aí, galerinha, encaixado a criança. Aí é aquela sequência, tá? Vou fazer uma por vez aqui pra vocês terem noção, tá? Perito de torque, tá? Mais ou menos quatro, quatro quilo e meio. Vamos lá. Eu vou mostrar pra você agora. Vou na sequência aqui, uma por vez, pra não dar bochicho. É só pra vocês terem noção. Agora eu vou pôr o parafuso. Dar aperto de torque aqui, tá bom? Sempre seta pra frente, velho. Sempre. Tanto aqui quanto do outro lado no pistão. A seta sempre pra frente do motor. Tá bom? Vamos aí aos poucos. Aí, galera. Tem que ficar macio, tá? Trabalhar desse jeito aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Perfeito, ó. Tudo novo. Agora aqui, eixo balanceador. Ó. Ele vai entrar nesse ponto, tá vendo? Aqui é o ponto de esforançador. Esse ponto tem que casar com esse pontinho aqui, ó. Tá vendo o pontinho aqui? Então os dois tem que ser encaixados na mesma forma. Igualzinho, galera. Aqui, ó. Ponto no ponto, ó. Entendeu? Tá, sai daqui, ó. Aí, no caso, ó. Ponto no ponto. Ó, essa junção aqui, ó. Tem que casar as duas junto, tá bom? Essa criancinha atrás aqui. Vou ver esse balanceador. Vou dar aqui uma usificada nele. E marcha. Aí, galera. Virei lá de frente aqui, ó. Aqui, ó. Essa bolinha aqui tem que casar, tá bom? Esse é o ponto, tá? Vou virar brequinho. Comeche o balanceador. Tá meio que fala de foco no celular. Acho ele colocar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou dar um apertinho no... No mancal. Aí, ó. A parte de baixo já tá no esquema, galera. Depois, colocar os pistão. Aí eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Vou pegar um almoço agora aqui. Mas aí, ó. Essa brincadeira aí, ó. Entendeu? Tem que trabalhar assim, ó. Livre, cara. Livre. Tive uma residência junto com uma equipe da Delegacia de Juizade. E a...